Música Nós estamos aqui para fazermos três coisas Estamos aqui para receber, para celebrar e para repartir Estamos fazendo, receber, celebrar e repartir E o primeiro hino que vamos cantar, eu vou furar um pouquinho a lista deles aqui Mas eu queria, eu vim cantando esse hino Eu queria que você cantasse comigo Aclame ao Senhor toda a terra E você vai estar olhando para essas bandeiras aqui Em tantos lugares E principalmente naqueles países onde não há liberdade como nós temos aqui Que haja realmente no seu coração esse propósito Eu quero, eu verei a glória do Senhor em toda a terra Amém Aleluia Meu Jesus Salvador Outro igual não há Todos os dias Quero louvar As maravilhas De teu amor Consolo Abrigo Força e refúgio é o Senhor Com todo o meu ser Com tudo o que sou Sempre te adorarei Aclame 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 ao Senhor Todos na terra E cantemos Poder, majestade Tomares ao rei Montanha-se, prostre, e rujos, os pares Ao som de teu nome Ao som de teu nome Alegre de novo Por Deus Tanto por Deus Tanto desfeitos E matestarei Sempre te amarei Incomparáveis com tu Incomparáveis com tuas promessas Quero louvar Quero louvar As maravilhas E ter amor Ele é o nosso consolo Ele é o nosso abrigo Força e refúgio é o Senhor Com todo o meu ser Com tudo o que sou Com tudo o que sou Sempre te adorarei Aleluia Aclame ao Senhor Toda a terra E cantemos Poder, majestade Tomares ao rei dos reis Seus pares Ao som de teu nome Alegre de novo Por Deus Grandes reis Vigual estarei Até o fim Amarei Aclame ao Senhor Toda a terra E cantemos Poder, majestade O pares São pares Ao som de teu nome Ao som de teu nome Alegre de novo Por Deus Grandes reis Vigual estarei Sempre te amo Incomparar 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 São tuas promessas Amém 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 Tome a sua Bíblia Nesse instante Amém 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 palavra de Deus, eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva, semente da palavra de Deus, eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus, Pai, esta é a Tua palavra Senhor, ó Deus nesta noite, quando vamos participar da Tua mesa Senhor, ó Deus queremos participar dela de um modo digno Senhor, queremos trazer a memória, aquilo que nos pode encher o coração de esperança, Senhor conceda ao pregador, ó Deus, sabedoria, conceda-lhe graça, conceda-lhe a unção, para que Ele possa trazer o coração do Senhor aos Teus filhos, no nome de Jesus, amém. Vamos assentar, eu quero que você abra comigo a sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 11, 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23, 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, a palavra diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus na noite que foi foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, faze isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver seado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, faze isto todas as vezes que eu beber, dizem, tem memória de mim, porque todas as vezes que comestes este pão, e beber, dizem, o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Eu preciso, eu preciso, todas as vezes que eu participo da mesa, todas as vezes que eu como do pão, e bebo do cálice, eu tenho que ter esse compromisso, qual o compromisso, de fazer isto que está escrito, fazer isto, todas as vezes que eu beber, dizem, em memória de mim, porque todas as vezes que comestes este pão, e beber, dizem, o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Quando celebramos a ceia, nós não anunciamos o nascimento de Jesus, nós não anunciamos os milagres de Jesus, nós não anunciamos os feitos de Jesus, nós não anunciamos tampouco os ensinos de Jesus, porque a coisa mais fácil de esquecermos, é a morte dEle. E algo que nós nunca podemos esquecer, é a morte dEle, nunca, nunca. Quando você participa da mesa, o propósito é esse, de você anunciar a morte dEle. Mas não simplesmente o fato, o ato, aquele espetáculo horrível da morte do Senhor, mas anunciar o porquê, de anunciar o porquê da morte do Senhor, Jesus, Ele veio com um propósito. Jesus tinha consciência do propósito pelo qual Ele veio. Abra comigo a sua Bíblia em Lucas capítulo 2, o versículo de número 11. Jesus veio à terra com esse propósito, de uma forma clara. Lucas capítulo 2, vamos começar caminhando nesse texto. Lucas 2, versículo 11, diz... Os anjos proclamaram dizendo, não tem mais, eis a que vos trago a boa nova de grande alegria, que será para todo o povo, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi, o Salvador que é Cristo o Senhor. Quando os anjos cantaram, levaram aqueles pastores ali no campo, essa mensagem, a mensagem mais gloriosa, que a terra poderia experimentar, aconteceu naquela noite, quando Jesus nasce, os anjos cantam, levam a mensagem dizendo, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. em Lucas 19, o versículo 10, Lucas 19, o versículo de número 10, Jesus, Ele mesmo declara essa verdade, porquê que Ele veio? Porquê Ele veio? Porquê a cruz está escrita? Porque o Filho do Homem veio, ao propósito, de uma forma clara, a razão, porque o Filho do Homem veio, mas veio, mas veio para quê? Para ser um grande mestre apenas? Não, veio para buscar e salvar o perdido. Quando você participa da mesa, tem que estar claro dentro do coração de você, o reconhecimento do propósito que Jesus possuía, porquê que Ele veio? Ele mesmo diz, porque o Filho do Homem veio, veio buscar, veio buscar, veio salvar o perdido, não importa quão longe o perdido tenha ido, não importa quão longe o pródigo tenha chegado, Ele veio para buscar e salvar. João capítulo 3, o verso de número 17, João 3, verso 17, diz assim, porquanto Deus enviou o Seu Filho ao mundo, porquanto Deus enviou o Seu Filho ao mundo, Jesus veio enviado, porque Deus enviou o Seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Essa palavra mundo aqui, não significa simplesmente o mundo de montanhas, de mares, não, não, mundo, fala de gente, fala de mim, fala de você, por isso a palavra diz, porquanto Deus enviou o Seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. em Atos capítulo 5, o verso de número 31, Atos capítulo 5, verso de número 31, o que Jesus veio fazer? Assim os apóstolos pregavam, Deus porém com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel, o arrependimento e a remissão de pecados. Em 1 Timóteo 1, verso 15, 1 Timóteo 1, versículo 15, 1 Timóteo 1, verso 15, fiel, é a palavra, e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo, para salvar os pecadores, e Paulo se julgava, o principal deles. Enquanto você olhar para o outro e falar assim, aquele ali é mais pecador do que eu, você ainda não chegou em plenitude. Paulo, você vê a vida dele, e ele sempre carregava isso, ele dizia, fiel é a palavra digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo, para salvar os pecadores, dos quais eu sou, o principal. e em Hebreus, capítulo 7, o verso 25, Hebreus, capítulo 7, meu irmão, sempre olhe o irmão que está aí ao seu lado, porque muitos são novos na fé, muitos não sabem ainda, achar assim, tão rapidamente, os textos, e você deve procurá-lo, e ajudá-lo. Hebreus, Hebreus 7, 25, porque Deus pode salvar totalmente, os que por eles se chegam a Deus, vivendo sempre, para interceder, por eles. quando você participa da mesa, você lembra da morte, a morte do Senhor, mas Ele veio com esse propósito, o propósito da vinda dEle é claro, por isso também pode salvar totalmente, os que por eles se chegam a Deus, vivendo sempre, para interceder por eles. Jesus, não apenas te salva, e te abandona. Nesse exato momento, você pode não entender, mas a palavra do Senhor proclama, que o Senhor hoje vive, intercedendo por você. Não significa que você nunca deve pedir alguém para orar por você, não significa que você nunca deve fazer um pedido escrito de oração, mas significa também, que você nunca pode esquecer, nunca pode esquecer, quando você participa da mesa do Senhor, que ali na cruz, Jesus não terminou a obra, terminou a obra da salvação sim, mas Ele continua intercedendo por você, para que você continue caminhando, vivendo, amando, servindo, sendo abençoado por Ele, porque a palavra diz, por isso também pode salvar totalmente, os que chegam a Ele, vivendo sempre, para interceder por eles. Jesus veio, com esse propósito, mas Ele veio, para tomar, o seu lugar. Vem cá pastor Gustavo, traz essa cadeira aqui, assente nela, vem, aqui está o pastor Gustavo, sentado aqui, mas a culpa, vamos imaginar, como se fosse toda a humanidade, representada nele, toda, o que Jesus veio fazer, a palavra diz, que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, a Bíblia diz, que o salário do pecado é, a morte, mas o que Jesus Cristo fez, sobre Ele, deveria vir o quê? Toda a condenação, a morte devia vir sobre Ele, toda a condenação, tinha que vir sobre Ele, mas o que fez Jesus? Vem cá Rodrigo, vem cá, o que Jesus Cristo fez, foi isso, aqui estava, Ele para receber, todo o juiz, mas o que fez o Senhor? O tirou, e colocou o seu filho, colocou Jesus aqui, por isso que a palavra diz, o castigo, que devia vir sobre Ele, veio sobre Ele, então quando você celebra a ceia, você sempre tem que lembrar, quem tinha que estar ali naquela cruz, seria eu, quem tinha que sofrer, todas as afrontas, seria eu, quem tinha que ser cuspido, seria eu, quem tinha que ser cuspido, eu que estaria ali, mas o que fez o Senhor? A morte de Jesus, foi uma morte substitutiva, então quando você celebra a ceia, querido, você sempre tem que ter essa compreensão, você não era para estar existindo mais, mas existe porquê? Porque Jesus tomou o nosso lugar, pode sentar, abra sua Bíblia comigo no Salmo 69, o verso de número 9, Jesus tornou-se substituto do homem, quando você lê o que está escrito aqui no Salmo 69, o verso de número 9, seu coração vai perceber esta realidade tão viva, diz assim a palavra do Senhor, Salmo 69, o verso 9, pois o zelo da tua casa me consumiu, e as injúrias dos que te outrajam, caem sobre mim, ou seja, todo nível de iniquidade, tudo, veio sobre Ele, 400 anos antes, da morte de Jesus, quando você abre sua Bíblia em Isaías capítulo 53, esse texto foi escrito mais de 400 anos, antes da crucificação do Senhor, mas quando você lê aqui Isaías 53, o versículo de número 5, Isaías 53, o verso de número 5, a palavra diz assim, mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos parados, Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, foi moído pelas nossas iniquidades, o castigo que eu tinha que receber, Ele recebeu em meu lugar, a morte do Senhor, foi uma morte substitutiva, por isso que quando você celebra a ceia, aquele pão ali, era só para você compreender, o preço, o valor que você tem, o que você é hoje, foi porque Jesus tomou o seu lugar, onde nós estaríamos, como estaríamos, se não fosse essa graça do Senhor, como Paulo escrevendo aqui aos Gálatas, Gálatas capítulo 3, o verso de número 13, Gálatas 3, o verso de número 13, diz, Cristo, nos resgatou, ou seja, Ele nos resgatou, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio, maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito, todo aquele que for pendurado, em madeira, nossos olhos, não conseguem, de forma alguma irmãos, compreender toda a extensão do amor do Senhor, por isso que quando você participa da mesa, seu coração tem que estar cheio, mas cheio, de uma gratidão tão grande, porque Jesus tornou-se o nosso substituto, e diz aqui o verso 13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, todas aquelas maldições de Deuteronômio 28, quando você as lê, todas aquelas maldições que tinham que cair sobre mim, caíram sobre Ele, todas elas, quando você lê aquela página, você fica, como? mas ali está, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo Ele próprio, maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito, todo aquele que for pendurado, em madeira, em Hebreus capítulo 2, o verso de número 9, Hebreus 2, o versículo de número 9, a palavra do Senhor, nos ensina essa verdade, dizendo assim, vemos todavia aquele, que por um pouco, tendo sido feito menor, do que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento, da morte, foi coroado, de glória e de ombra, para que pela graça de Deus, provasse a morte, por todos os homens, faça assim com o seu dedo, você não pode perder esse verso, vamos ler juntos o verso 9, passe por cima, vemos todavia, vamos ler juntos, vemos todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor, que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento, da morte, foi coroado, de glória e de honra, para que? pela graça de Deus, provasse a morte, por todos os homens, não por alguns homens, não por alguns especiais, não pelos santos, mas, por todos os homens, 1 Pedro, capítulo 3, o verso de número 18, 1 Pedro, capítulo 3, o verso 18, a morte do Senhor, foi apenas uma vez, diz assim a palavra, pois também Cristo morreu, uma única vez, pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, pois também Cristo morreu, uma única vez, olhe para mim, quando você participa da mesa, a morte de Jesus, não se repete, não se repete, a morte de Jesus, foi uma única vez, uma única vez, então não tem, base bíblica nenhuma, para afirmar, que quando, o pão, é consagrado, no pão, é o pão, é apenas um símbolo, ali não vai acontecer novamente, a morte de Jesus, a palavra diz, de uma forma tão clara, conforme você acabou de ouvir agora, dizendo assim, o verso 18, pois também Cristo morreu, uma única vez, fale comigo, uma única vez, fala, faz assim, uma única vez, Cristo morreu, uma única vez, a morte histórica dele, uma única vez, factual, uma única vez, ele morreu duas vezes, nem a morte dele se repete, a palavra diz, pois também Cristo morreu, uma única vez, pelos pecados, o justo, pelos injustos, a morte foi substitutiva, o justo, tomou o lugar, dos injustos, para conduzir-vos a Deus, mortos e na carne, mas vivificado, no Espírito, ali na cruz, Jesus, levou, o pecado, de mortos, ou seja, foi como se ele tivesse esponchado, todos os pecados, desde o primeiro pecado, que foi o de Adão, até do último ser vivente, que estiver aqui, ou quando aconteceram o arrebatamento, a morte de Jesus, a morte dele, elevou o pecado de muitos, quando lemos novamente, lá em Isaías 53, Isaías 53, o versículo de número 12, vamos voltar para lá, Isaías 53, o verso de número 12, 13, ele é 12, está escrito assim, por isso, eu lhe darei muitos, como a sua parte, e com os poderosos, se repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua humana morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si, contudo levou sobre si, o pecado de muitos, e pelos transgressores, e pelos transgressores, intercederam, todos os nossos pecados, todos, todas as nossas afrontas, todas as nossas iniquidades, diz aqui a palavra que ele levou, sobre si, o pecado de muitos, todos, por isso, que quando você come do pão, e bebe do cálice, é o momento de você lembrar da realidade, que Jesus levou sobre ele, todos os nossos pecados, em Hebreus capítulo 9, o verso de número 28, proclama, essa mesma realidade, Hebreus capítulo 9, o verso de número 28, Hebreus 9, 28, Também Cristo, assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação, assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para sempre, a morte dele, não se repete, foi uma vez, válida para sempre, assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam, para a salvação, 1 Pedro capítulo 2, o verso 24, 1 Pedro capítulo 2, o verso de número 24, Morte dele, ele levou o pecado, diz aqui a escritura, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas, poste saradas, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, querido, hoje você é livre da culpa, não porque você, conseguiu se purificar, não porque você conseguiu se lavar, você foi perdoado, os seus pecados, Jesus levou ali na cruz, ou seja, quando você participa da mesa, quando você come do pão, quando você bebe do cálice, essa verdade tem que encher o seu coração, de uma maneira tão grande, no sentido de você proclamar, Ele levou meus pecados, Satanás, a tradução literal desse nome Satanás é, acusador, 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 24 horas, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano, toda obra de Satanás, é ficar acusando você, acusando, acusando, você fez, você não é digno, você não merece, a salvação nos é otorgada, exatamente porque nós não somos dignos, a salvação não é o nosso esforço para conquistá-la, a salvação vem pela graça do Senhor, e graça é tudo aquilo que eu preciso, mas eu não mereço, é tudo que eu preciso, mas eu não mereço, eu preciso apenas tomar posse dessa verdade aqui, carregando Ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, nossos pecados, para que nós mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por sua graça, fostes, sarás, 1 João capítulo 3, o verso de número 5, Jesus Cristo veio, não simplesmente como alguns imaginam, para ser o mestre, mas muito mais do que isso, está escrito, sabeis também, que Ele se manifestou, para tirar os pecados, e nele não existe pecado, Ele levou, 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 os nossos pecados, hoje você encontra as pessoas, quase sempre encurvadas, seja de mil situações, problemas, confusões, coisas assim, houve um momento, quando Jesus Cristo disse assim, vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, não mais sobre vós, meu jogo, aprendei de mim, que sou manso, humilde e do coração, e achareis, descanso, descanso, nas vossas almas, há uma diferença, entre pecados, e fardos, pecados, é a quebra das leis, pecado, é a desobediência, mas durante a caminhada, você vai receber, muitos fardos, muitas vezes, situações que acontecem, problemas que você, de repente, como aquele moço, lá em São Paulo, passou um moço, ele andando de bicicleta, o braço dele, foi arrancado, isso se transforma em que? Em um fardo, em uma carga, situações, muitas vezes assim, que acontecem, ali na cruz, Jesus não apenas, levou nossos pecados, mas ele levou, nossos fardos também, por isso, que quando você lê, Isaías 53, vamos para ele novamente, Isaías 53, o versículo de número 4, Isaías 53, o verso de número 4, diz assim, certamente, ele tomou sobre si, as nossas enfermidades, e as nossas dores, levou sobre si, nós o reputávamos, por ferido, aflito, ferido de Deus, e, oprimido, fardo, aflição, doenças, enfermidades, dores, é muito fácil, detectar essas doenças, que você faz um exame, e vem à tona, mas existem aquelas doenças na alma, quantas pessoas hoje vivem, com uma tristeza tão grande, o rosto é triste, as palavras são tristes, a vida é triste, quantos que vivem um casamento ruim, ruim, aquele casamento que não carrega, aquele bulício de alegria, de felicidade, são fardos, não são pecados, muitas vezes você olha e diz assim, Jesus levou meus pecados, levou sim, mas Ele levou também, todo o peso, toda a carga, por isso está escrito aqui, certamente Ele tomou sobre si, enfermidades, dores e aflições, Ele levou tudo isto, levou, em Mateus capítulo 8, verso 17, Mateus 8, o verso de número 17, vamos começar do 16, Mateus 8, 16 e 17, chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e Ele meramente com a palavra, expeliu os espíritos e curou, a todos que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito, por intermédio do profeta Isaías, Ele mesmo, tomou as nossas enfermidades, e carregou as nossas doenças, enfermidades, é aquilo que chega, um vírus, uma coisa, agora doença, há uma diferença entre a pessoa, ter uma enfermidade, e outra que é doente, um casamento adoece, alegria adoece, o trabalho adoece, as pessoas se matam, Ele não quer morrer, Ele quer matar o que está matando Ele, Jesus, Jesus a palavra diz, Ele mesmo tomou, tomou esse fardo, por isso que quando você come do pão, e bebe do cálice, você tem que proclamar essa realidade, Senhor, tu tomaste minhas dores, todas as minhas enfermidades, meus fardos, abra comigo em João, capítulo 19, João 19, o verso 17, João 19, o versículo de número 17, tomaram eles, pois é Jesus, e Ele próprio, Jesus não pediu um anjo para ajudá-lo, Jesus não pediu querubins para ajudá-lo, Ele próprio, Ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para um lugar chamado Calvário, Golgotha em hebraico, Ele mesmo, Ele levou as nossas cargas, nossos fardos, e ali com sua morte, Ele tornou-se o mediador, entre Deus e os homens, quando você participa da mesa, isso tem que estar assim vivo no seu coração, que entre você e Deus, só existe um mediador, um só, Efésios capítulo 2, a partir do versículo 13, Efésios capítulo 2, a partir do versículo de número 13, diz assim, Olhe para o irmão que está ao seu lado e diga, é por isso que eu amo Jesus, porque Ele nos amou primeiro, a palavra diz, Efésios 2, a partir do 13, diz, Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de Amos fez um, e tendo derribado a parede da separação, que estava no meio a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois, criaça em si mesmo, um novo homem, fazendo a paz, verso 16, Reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo a inimizade, e vindo, evangelizou paz a vós outros que estavam longe, e paz também aos que estavam perto, porque por Ele, ambos, o quê? Temos acesso ao Pai em um Espírito, nós temos hoje, acesso ao Pai, ou seja, hoje, você pode chegar diante de Deus, se eu quisesse, falar com a Presidenta Dilma, seria tão difícil, eu não sei quantos assessores, eu teria que procurar, e procurar, e procurar, e procurar, ou talvez achar, talvez um ministro, que fosse pertinho dela, para que ela pudesse me receber, e seria tão difícil, mas agora, nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, Deus, 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 você tem acesso a Ele, quando você participa da mesa, ao comer do pão, ao beber do cálice, ali está querido, a realidade, eu tenho acesso a Ele, a Deus, por causa de quem? por causa de Jesus, diz aqui o versículo assim, temos acesso ao Pai, temos acesso ao Pai, em Hebreus capítulo 9, o versículo 15, Hebreus 9, o verso de número 15, você pode ir a Deus, a única maneira, é através de Jesus, então quando você participa da mesa, aí você sempre vai dizer, Senhor, eu sou o que sou, pela Tua graça, Senhor, eu tenho acesso ao Senhor, ao Pai, por causa da Tua morte, muitas vezes você acha que, quanto mais santa a pessoa for, mais acesso ela tem a Deus, alguém diz assim, aquele ali é assim com Deus, não, quem é assim com Deus, é Jesus, eu tenho que ser assim, compreende, porque alguns acham assim, ah, ah, não é assim, diz aqui a palavra, olha o verso 15, Hebreus 9, 15, por isso mesmo Ele, é o mediador da nova aliança, a fim de quem, intervindo a morte, para a remissão das transgressões, que havia sobre a primeira aliança, receba a promessa da eterna herança, àqueles que tem sido o quê? Chamados, virem um pouquinho a parte, Hebreus 12, o verso 24, Hebreus 12, 24, Jesus, fale comigo, Jesus, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da expressão, que fala coisas superiores, ao que fala o próprio Abel, o texto de 1 Timóteo 2, o versículo de número 5, 1 Timóteo 2, o verso de número 5, esse é um texto, que você sempre precisa proclamar, olhe para o irmão que está aí, e fale para ele, meu irmão, eu sei esse texto de cor, vamos falar? Porque há um só Deus, e um só mediador, entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, é o que está escrito, porquanto há um só Deus, e um só mediador, entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, entre você e Deus, nenhum santo, nenhum santo, nenhuma santa, não, não, nenhum anjo, só há um mediador, entre o homem e Deus, não há outro, quando você participa da mesa, você proclama esta realidade, eu conheço o mediador, o mediador é meu Senhor, o mediador é Jesus, é por isso que com ousadia, você pode chegar, diante de Deus o Pai, porquanto há um só Deus, um só mediador, entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, mas ele foi chamado, de Cordeiro de Deus, quando, Abraão leva Isaac, para ser sacrificado, ali, monta o altar, coloca lenha, coloca o menino, sobre o altar, é quando vem com o cutelo, a faca, antes, Isaac havia dito ao seu pai, pai, aqui está a lenha, o fogo, o cutelo, mas onde está o Cordeiro? O Cordeiro seria o substituto, e Abraão disse, o Senhor proverá, o Senhor proverá, e você conhece a história, como que naquele exato momento, há o livramento, há o Cordeirinho ali, Abraão toma o Cordeiro, solta o Isaac, que estava em cima da lenha, coloca o Cordeiro ali, e é emolado o Cordeiro, e a fumaça sobe diante do pai, sabe o Cordeiro, Jesus é o Cordeiro, Isaías 53, o versículo 7, queria pedir que os músicos tomassem seus lugares, Isaías 53, o verso de número 7, Isaías 53, o verso 7 diz, ele, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como o Cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como o Cordeiro, como o Cordeiro foi levado ao matadouro, como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca, em João capítulo 1, o verso de número 29, quando Jesus inicia o seu ministério, quando se aproxima de João Batista, João Batista olha ao longe, e diz assim, João 1, 29, no dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, quando daqui a pouco você receber o pão, o cálice, é o símbolo do corpo dele, Jesus é o Cordeiro de Deus, é o Cordeiro, é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, 1 Coríntios capítulo 5, verso 7, 1 Coríntios capítulo 5, o verso 7, nunca haverá novamente necessidade, de alguém ser oferecido em holocausto a Deus, porque Jesus foi o único, por isso está escrito aqui, lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi emolado, 1 Pedro capítulo 1, o verso 19, quem está compreendendo? levante a mão, está recebendo entendimento? receba meu irmão, 1 Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, o verso 19, vamos começar lendo pelo 18, 1 Pedro 1,18, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como o prato, o ouro, que fostes resgatados, do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, e sem mácula, e diz o quê? O sangue de Cristo, o sangue de Cristo, o livro do Apocalipse, nos leva, a entrar no céu, Apocalipse significa revelação, e a medida que você vai lendo o livro do Apocalipse, não é um livro para você ter medo, é um livro para você encher o coração, e ver o final da história, o final da história, Apocalipse 7, o versículo 9, Apocalipse 7, Apocalipse 7, o verso 9, depois dessas coisas vim, e eis grande multidão que ninguém podia numerar de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono, e diante do cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, no capítulo 15, Apocalipse 15, o versículo 3, e entoava o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do? Cordeiro, e o cântico do? Cordeiro, e o cântico do? Cordeiro, dizendo, Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, Justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei das nações, quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor, pois só tu és justo, por isso, todas as nações virão, e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos, este, é o cântico do cordeiro, alguns dizem assim, lá na igreja da Lagoinha a gente canta muito, mas sabe, nós vamos ficar lá, por toda a eternidade, adorando o cordeiro, aí você pode dizer assim, mas pastor, será que é só, querido, é algo, tão transcendental, tão glorioso, no capítulo 21, de Apocalipse, o verso 22, nós temos essa certeza, porque tem um livro chamado, o livro da vida, mas é o livro da vida do cordeiro, é o livro da vida do cordeiro, diz assim, nela, nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos, no livro da vida do, o cordeiro, e ele, ofereceu-se a si mesmo, como sacrifício, Jesus não foi obrigado, ele se ofereceu, vamos nos colocar em pé, abra comigo em João, capítulo 15, versículo 13, há um hino que vamos cantar, não sei se você sabe, glória para sempre, o cordeiro de Deus, a Jesus, o Senhor, o leão de Judá, então vamos cantar outro, João 15, verso 13, diz assim, ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida, em favor dos seus amigos, a vida de Jesus, Ele a deu, Ele ofereceu-se, Ele se deu, Ele deu a vida, Ele sofreu e morreu, para reimir toda a raça, quando você lê aqui em João, capítulo 10, versículo 11, João 10, versículo 11, Ele diz, eu sou o bom pastor, o bom pastor, dá a vida, pelas ovelhas, eu sou, o bom pastor, o bom pastor, dá a vida, pelas ovelhas, vire a página, em João 12, João 12, versos 22, até o 24, Filipe foi dizer, o André, e André e Filipe, comunicaram a Jesus, respondeu-lhe Jesus, é chegada a hora, de ser glorificado, o Filho do Homem, em verdade, em verdade, vos digo, se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz, muito, fruto, se morrer, produz, muito fruto, 1 Coríntios 15, aliás, 5, verso 15, 1 Coríntios 5, 2 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 15, e Ele morreu por todos, e Ele morreu por todos, e Ele morreu por todos, para que os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles, morreu e ressuscitou, ao beber do cálice, ao beber do cálice, ao comer do pão, filho, que você, tome posse dessa verdade, Ele morreu por todos, para que os que vivem, não vivam mais para si mesmos, hoje, infelizmente, muitas pessoas acham, que a igreja, é lugar de ganhar caminhão, de ganhar apartamento, de ter promoção no emprego, de passar no concurso, isso não é nada para Deus, Deus pode fazer tudo isso, mas a razão, pela qual Ele morreu, é para que ninguém mais viva, para Ele mesmo, é quando a minha preocupação, é apenas, só essas coisas aqui, eu estou deixando o foco, pelo qual Jesus morreu, e Ele morreu por todos, para que os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles, morreu e ressuscitou, Jesus pode te dar apartamento, queridos, não é problema para Ele, mas o foco da sua vida, tem que ser Ele, Ele diz, o que adianta o homem, ganhar o mundo inteiro, o que adianta perder a sua alma, em Atos 4, o versículo de número 12, eu teria centenas de textos, para ler com os irmãos, mas fecho com esse, Atos, capítulo 4, o verso 12, e não há salvação, em nenhum outro, porque abaixo do céu, não existe, nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual, importa, que sejamos, salvos, põe a Bíblia no banco, dê a mão, o irmão está ao seu lado, eu mostrei, pelo menos aos irmãos, poderia ficar aqui, o resto da minha vida, e no esgoto, falando de Jesus, nossa fé é Ele, nós o amamos, porque Ele nos amou, o primeiro, a igreja é a sua noiva, Ele amou a igreja, com o santo, eu queria que vocês, se repetissem isso comigo, todos esses nove pontos, um por um, vamos desde o primeiro, coloque aí filho, dizendo assim, Ele veio a terra, com esse propósito, vamos falar, veio a terra, com esse propósito, o segundo, tornou-se substituto, do homem, terceiro, levou o pecado, de muitos, quarto, levou as cargas, da humanidade, cinco, tornou-se mediador, entre Deus, e o homem, seis, chamado, de Cordeiro, de Deus, sete, ofereceu-se, a si mesmo, como sacrifício, oito, sofreu, e morreu, para remir a raça, nove, o único, salvador, Jesus, 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 dê a mão, irmão, ao seu lar, levante a mão dele, vamos cantar o nome dele, Jesus, morreu por mim, hoje ele vive em mim, ele voltará para mim, conhece, Jesus, conhece, bom, levante a mão do seu irmão, pelos corredores, para ninguém ficar sozinho, todos juntos, só esse nome, Jesus, proclame esse nome, Jesus, 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 outra vez, só o nome Jesus, 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 Jesus 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 Cante morreu por mim Morreu por mim Morreu por mim Jesus Jesus Morreu por mim Mas proclame, ressuscitou Ressuscitou Jesus 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 Hoje vive em mim Hoje vive em mim Ele vive em mim Hoje vive em mim Jesus 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 Hoje vive em mim Ele voltará para mim Ele voltará Ele voltará Ele voltará Ele voltará Ele voltará Jesus 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 Ele voltará Ele voltará Ele voltará Jesus 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 Coloque suas duas mãos sobre seu coração Que os pastores passem os elementos da ceia para o diácono Olhe para mim Um instante Olhe para mim Nós acabamos de cantar O nome mais precioso Quando você fala Jesus Não é apenas o som Como meu nome é Márcio Tem nada a ver comigo Márcio Mas Jesus é diferente O nome dele Significa Salvador Eu não conheço Todos os que estão aqui Não conheço Aqueles que nos assistem Pela televisão Em qualquer parte Da terra Agora Mas eu sei Que Jesus Está aí Porque Ele disse Que estou convosco Todos os dias Até a consumação Dos séculos Não existe Um único lugar Que Ele não esteja Ele disse Aquele que invocar O nome do Senhor Será salvo Invocar o nome do Senhor Significa Se apropriar De tudo aquilo Que Ele conquistou Ali na cruz Tudo Quem sabe você É alguém que já ouviu Tanto do nome dele Mas até hoje Não entregou A sua vida a Ele Ele fez tudo Por você Mas você precisa Tomar posse Ele pagou o preço Da sua redenção Era como se fosse Um escravo E alguém Comprasse você E te desse Euforia Dizendo Você está livre Agora Mas você Precisa tomar Posse Dessa realidade E sabe você Alguém que um dia Andou com Ele Mas no meio do caminho Tantas coisas Tantas setas De Satanás Vieram Escândalos Confusões Você se decepcionou Abandonou Veio uma saudade Você veio hoje aqui Mas nesta noite Jesus Quer novamente Restaurar a sua vida Criança Feche seus olhos Feche seus olhos Ore comigo Dizendo Senhor Jesus Tu és Muito mais Do que eu posso Compreender Tu és Deus E viés Para me salvar Eu quero Senhor Cada dia Da minha vida Responder Ao teu amor A tua palavra diz Que o Senhor Havia de ver O fruto do teu Penoso trabalho E se alegraria Nesta noite Eu tomo uma decisão Em minha vida Eu quero viver Para alegrar O teu coração Pai Muito obrigado Pela dádiva De Jesus Mas agora Eu me identifico Com todos Com todos Os que estão aqui Que ainda não São salvos E eu oro Como se fossem Eles orando Dizendo assim Senhor Jesus Eu ouvi Que Tu és O Salvador Eu ouvi Que Tu és O único Mediador Entre eu E Deus Nesta hora Eu reconheço Que sou um pecador Perdido Entra na minha vida Eu Te recebo Como meu Senhor E meu Salvador Eu Jesus Que andei Contigo Mas me afastei Agora eu volto Buscando a reconciliação Na certeza Do Teu perdão Continue com seus olhos Fechados E eu quero fazer Uma oração Você não vai repetir Eu quero orar Sozinho Por você Agora Por você Que não desfruta Ainda Da certeza Da salvação Por você Que tantas vezes Tem ouvido O Evangelho Mas até hoje Não tomou Jesus Como Seu Senhor E Salvador Quero orar Por você Que um dia Andou nos caminhos Dele E se afastou Você que já foi Apaixonado Por Jesus Mas tantas coisas Ocorreram Que você Foi embora Mas hoje Você volta Buscando a reconciliação Para orar Por você Eu quero um sinal Da sua parte Eu quero ver Um sinal Da sua parte Você que hoje Toma Jesus Como Seu Senhor E Salvador Ou você que se Reconcilia com Ele Aí no seu lugar Eu peço Que você então Levante bem alto Uma das suas mãos E no levantar Das suas mãos Você estará falando Eu quero Jesus Com meu Senhor Eu estava desviado E volto aos caminhos Dele Levante mais alto Que você puder A sua mão Eu estou vendo Tantas mãos erguidas Está faltando A sua mão Levante a sua mão Talvez você esteja dizendo Pastor Um dia eu vou fazer isso Um dia vai chegar A minha hora Esta é a hora De Deus Para você Levante mais alto Que você puder A sua mão Isto 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 Pode abrir Os olhos Agora Agora eu vou pedir algo Todos vocês Que levantaram as mãos Sem constrangimento Algum Deixe seu lugar E venha até aqui Eu vamos orar Eu vou orar por você Aqui a frente Pode vir Olhe meu irmão Você que já é salvo Olhe para quem Que está aí ao lado De você Pergunte como está Sua vida com Deus Como está sua vida Com Deus Esta é a hora De Deus Para você Enquanto vamos Estar cantando O nome de Jesus Como cantamos Jesus 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 Deixe seu lugar E venha O Senhor disse Aquele que vem a mim De maneira alguma Eu lançarei fora Se alguém vem a mim De maneira alguma Eu lançarei fora Esta é a hora De Deus Para você Vem 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 Jesus Vem Jesus Pode vir Vem É o momento Dos céus Para sua vida Vem Vem Jesus Vem Vem Jesus Vem Jesus Vem Vem Jesus Vem 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 Morreu por mim Morreu por mim Ele Ele Morreu por mim Jesus 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 Morreu por mim vocês que estão aqui ajoelhados, podem ficar em pé chega aqui bem pertinho de mim, bem pertinho todo silêncio agora, todo silêncio chega aqui bem perto de mim pode chegar filho, pode chegar pode chegar a Bíblia diz que o Senhor haveria de ver o fruto do penoso trabalho da sua alma e se alegraria nada alegra o coração dele a não ser quando ele vê uma vida uma vida se rendendo a ele uma vida se rendendo a ele pude esses fios para lá, para as pessoas virem para cá Ricardo, vem fazer isso olhe meu irmão para a pessoa que está aí ao seu lado pergunte para ela como está a sua vida com Deus como está a sua vida com Deus como está a sua vida com Deus hoje você pode sair daqui mudado transformado hoje você pode sair daqui salvo, perdoado porque Deus não faz acepção de pessoas Jesus veio para salvar foi isso que ele veio fazer Jesus não veio fundar religião ele veio para salvar igual você ouviu ninguém te ama mais do que ele talvez você talvez você que está desviado e está pensando assim ah pastor, se eu for lá na frente os outros vão saber que eu estava desviado envergõe Satanás e venha nós vamos cantar essa verdade novamente Jesus 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 nesse instante Todos devem estar em pé E os diáconos vão levar até você O pão e o vinho Na hora que você receber o pão e o vinho Você vai assentar Só assente na hora que você receber o pão e o vinho Rapidamente os diáconos vão chegar até você agora Enquanto vamos continuar cantando essa verdade O nome de Jesus Vamos estar proclamando essa verdade? Cantando Jesus 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 Não há outro nome Não há outro nome Não há outro nome Ele morreu por mim Morreu por mim Morreu por mim Morreu por mim Hoje vive em mim Hoje vive em mim Hoje vive em mim Hoje vive em mim Ele voltará Está escrito Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído Tomou o pão E tendo dado graças, o partiu e disse Isso é o meu corpo que é dado por vós Fazer isso em memória de mim Por semelhante modo, depois de haver seado Tomou também o cálice dizendo Este cálice é a nova aliança no meu sangue Fazer isso todas as vezes que eu beber, diz Em memória de mim Porque todas as vezes que comestes este pão E beber, diz o cálice Anunciais a morte do Senhor Até que Ele venha Coloquemos-nos todos em pé Levante o cálice e o pão A palavra diz Fazer isso todas as vezes Todas as vezes Quando comemos do pão E bebermos do cálice É hora de você poder recordar Aquilo que Jesus Cristo fez ali na cruz Aquilo que Ele realizou Tudo que Ele fez Aonde eu estaria Aonde você estaria Se Jesus não tivesse realizado O que Ele realizou Nós temos essa facilidade grande Para esquecer Mas hoje você pode recordar O que Ele fez por você E aquilo que Ele fez E a Bíblia diz que tudo aquilo que Deus faz É para durar para sempre É para você viver a plenitude De tudo aquilo que Ele conquistou ali na cruz Levante o cálice Levante o cálice e o vinho Olhe para eles e diga Senhor Deus Eu seguro o pão O cálice Símbolos do teu corpo E do sangue Do teu filho Jesus Nesta hora Mais uma vez Eu me consagro ao Senhor Eu tomo posse Da bênção que eu tenho E ser teu filho Ser herdeiro Da tua graça E hoje ser Morada Do Senhor Eu quero viver Cada dia da minha vida Para te honrar Para te servir E para alegrar O teu coração A palavra diz Porque todas as vezes Que comestes o pão E bebedes o cálice Nós estaremos anunciando A morte dele E todos os benefícios Da morte de Jesus Todos eles Recordando Que somos E que temos Esta maravilhosa bênção Por isso Ao comermos do pão Ou bebemos do cálice Logo depois Nós vamos adorar O Senhor cantando Aleluia Juntos Comamos do pão E bebamos do cálice Aleluia 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 Poderoso é o Senhor Nosso Deus Aleluia Aleluia Santo Santo É o Senhor Deus Poderoso Digno de louvor Digno de louvor Tu és Santo Santo É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor, amém. Aleluia, 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 Poderoso é o Senhor nosso Deus, Tu és, Aleluia, 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 Poderoso é o Senhor nosso Deus, Sim, Aleluia, Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor, Tu és Santo, Santo, Senhor Deus poderoso, digno de louvor, Tu és digno de louvor, digno de louvor, Tu és Santo, Santo, Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor, Tu és Santo, Santo, Senhor Deus poderoso, estenda as Suas mãos daqui para frente. Pai, estes corações se rendem ao Senhor, que o Senhor venha se deleitar sobre eles, ó Deus, e na autoridade do nome de Jesus, quebramos todo o poder das trevas destas vidas, é que possam viver, a partir de hoje, como filhos e filhas amadas e queridas do Senhor, para a glória do Teu nome, amém. Olhe para mim vocês, da vida de vocês, foi quebrado todo o poder das trevas, diante de vocês agora há um caminho, há uma jornada, você nunca mais estará sozinho, porque quando você disse Jesus entra na minha vida, Ele entrou, nunca mais Ele vai sair, e hoje, você tem um intercessor, Jesus, Ele sempre estará com você, sabe, sempre com você, mas eu quero que você saiba, que nós estamos aqui também, querendo estar sempre também com você, porque somos uma família.